Quando eu entro em campo, pra mim, é uma história de vida. O futebol é uma paixão desde criança. Quando eu sofri acidente, meus amigos mesmo pensaram que eu ia desistir dos meus sonhos. E graças a Deus eu consegui dar a volta por cima. No hospital eu me dedico o máximo, como se estivesse em campo, pra dar o melhor no serviço. Quero sempre ajudar o próximo. Meu nome é Alan, eu sou recepcionista e trabalho no United Health Group. Eu sou recepcionista e trabalho no Brasil.